Caros adeptos fervorosos, temos uma notícia que promete deixar todos na ponta dos pés. Clube Inglês não desiste de jogador do Benfica e intensificou a sua proposta para o garantir. Preparem-se para conhecer os detalhes desta emocionante disputa entre clubes. Mas antes de mergulharmos na batalha em campo, gostaríamos de pedir-lhe, nosso leitor apaixonado, que se inscreva no nosso canal e ative as notificações, para que não perca nenhum lance emocionante desta transferência em curso. Acompanhar-nos é essencial para estarmos sempre conectados ao seu amor pelo desporto. Agora, voltando ao suspense. Após uma abordagem inicial e algumas ofertas já apresentadas, o Fulham não se deu por vencido e levou a aposta, chegando a oferecer 21 milhões de euros. Um valor impressionante, mas que ainda não convenceu a direção encarnada, que está determinada a não deixar sair o talentoso central por esses valores. E não é para menos, Murat é visto como o futuro sólido da defesa encarnada, e as suas qualidades têm encantado o treinador Roger Schmidt. O técnico alemão considera um dos elementos principais da equipa, equiparando o António Silva e Otamendi, os titulares habituais da defesa. Com tanta importância para o clube, as águias só o deixariam sair caso surgisse uma proposta verdadeiramente irrecusável. Do lado do Fulham, Marco Silva também valoriza as capacidades de Murat e deseja um substituto para o seu jogador Tózina Darabioio, que está na mira de clubes como Tottenham e Mónaco. A competição entre treinadores acrescenta mais emoção a esta saga. Apesar das investidas do Fulham, Murat mostrou, no último jogo ao lado de António Silva, o porquê de ser tão apreciado por Roger Schmidt. Com uma exibição de qualidade contra o Basileia, ele mostrou estar apto para ser opção mesmo enquanto Otamendi se recupera de lesão. A sua exibição encheu de orgulho a equipa técnica e fortaleceu a sua posição na equipa. Queremos ouvir a sua opinião, caro adepto. O que acha desta batalha pelos serviços do talentoso Murat? Deixe seu comentário abaixo e partilhe os seus pensamentos. Estamos aqui para ouvir vocês e construir uma comunidade vibrante de apaixonados pelo futebol. Fiquem atentos para mais atualizações empolgantes, pois continuaremos a trazer todas as notícias emocionantes do Benfica e do mundo desportivo. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para estarem sempre por dentro de todas as novidades.